O triste é saber Que é um dia sem querer Entrei no mundo Como o João Sem rumo Aprendendo e inovando O detalhe da vida Que chega a ter Um alvo inesperado De cada solução Entre problemas Saí de um lado Penetrado Rodígio Do tempo Rodígio Encontrar Do certo ao errado Algo que nos libertam Amo Ali Verdade Atuei no palco Do dia a dia Na euforia Padecia de momento Angústia A tristeza A tristeza Sofrimento De o sol Chega lentamente Estou nessa longe O corpo velho Ainda Ainda nem Sabia Que eu Padeceria Padeceria Estou no tempo A tristeza É saber Que um dia sem querer Um dia sem querer De o sol Que um dia sem querer Um dia sem querer Obrigado.